Olá Olá todas e todos, estou aqui mais uma vez no Elas na Ciência para prestigiar a primeira mulher no Brasil a ganhar o título de doutora em matemática. E digo mais, essa mulher era tão ousada e atemporal que se tornou referência mundial em educação matemática. E digo mais ainda, e com muito orgulho que essa mulher é nordestina e do meu país do coração, Pernambuco. Bem-vindos a mais um capítulo do Elas na Ciência e vamos conhecer um pouco da história de vida de Maria Laura Monzinho. Maria Laura Monzinho nasceu em janeiro de 1917 na cidade de Timbaúba, interior de Pernambuco. Era filha primogênita de uma família com oito filhos, cuja mãe era professora de escola primária e o pai um respeitado comerciante local e intelectual. Maria Laura concluiu o ensino médio aqui na cidade do Recife e segundo ela, o professor Luiz de Barros Freire foi o responsável pela sua vocação em matemática. Em 1935, mudou-se com a família para a cidade do Rio de Janeiro, onde continuou seus estudos. Maria Laura Monzinho nasceu em janeiro de 1935, mudou-se com a família para a cidade do Rio de Janeiro, e começou o curso de bacharelado e licenciatura em matemática. Em 1941, obteve o título de bacharelado e em 1942 o de licenciatura. Ambos na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, hoje atual UFRJ. Nos seis anos seguintes, dedicou-se a fazer o seu projeto de doutorado intitulado Espaços projetivos reticulados de seus subespaços. Hum, entendedores entenderão, não é mesmo? Maria Laura teve como orientador um expoente matemático português, o professor Antônio Aniceto Ribeiro Monteiro. E, em 1949, obteve seu título de doutora em Ciências Matemáticas, sendo, então, a primeira mulher doutora matemática no Brasil. Durante o período do seu doutoramento, iniciou sua carreira como professora universitária, sendo efetivada como professora assistente do Departamento de Matemática da UFRJ. Após a defesa de tese, Maria Laura segue para os Estados Unidos e trabalha lá durante dois anos no Departamento de Matemática da Universidade de Chicago. Ao retornar para o Brasil, Maria Laura atinge o apogeu da sua carreira e ocupa todos os cargos existentes no Departamento de Matemática da UFRJ. Por ocasião da Reforma Universitária de 1967, tornou-se, então, professora titular. Maria Laura tornou-se influente em várias entidades científicas criadas na época, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o conhecido Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, onde foi a primeira mulher a ministrar aulas de geometria para o curso de engenharia e participou da criação do Conselho Nacional de Pesquisa, o atual CNPq. E foi também a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Ciências, onde tornou-se membro titular. Em 1952, Maria Laura uniu-se a influentes matemáticos do Rio de Janeiro e São Paulo para propor ao CNPq a criação do mais importante Instituto de Matemática do Brasil e um dos mais importantes do mundo, o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Em 1956, casou-se com o renomado físico o professor José Leite Lopes e foi trabalhar com ele nos Estados Unidos. A carreira de Maria Laura foi interrompida durante o regime militar. Dezenas de membros da Academia Brasileira de Ciências foram atingidos por medidas ditatoriais que incluíram prisão, prisão, aposentadoria, demissão, censura e impedimento de exercer a intimidade científica. História bem atual, né gente? Maria Laura foi aposentada compulsoriamente contra a sua vontade em 1969 com base no decreto do AI-5. Sendo vedado o direito de atuar no Brasil, Maria Laura segue rumo aos Estados Unidos, só que agora com a condição de exilada. Em seguida, Maria vai para Estrasburgo, na França e lá, com apoio de outros professores, Maria Laura dá início ao seu trabalho em didática matemática. E, a partir desse momento, Maria Laura vai tornando-se uma das mais importantes pesquisadoras em educação matemática no Brasil e no mundo. Em 1974, Maria Laura voltou para o Brasil e passou a atuar ativamente como defensora de causas inovadoras ligadas à formação de professores e ao ensino e aprendizagem da matemática em todos os níveis de escolaridade, assumindo o papel de liderança na área da educação matemática no Brasil. Esse papel ela manteve até nos últimos dias de sua vida. Porém, ao voltar, Maria Laura não conseguiu assumir o seu papel na UFRJ. Em 1976, Maria Laura participou do grupo de pesquisa GEPEN, Grupo de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática, onde foi presidente durante oito anos. No GEPEN, participou da organização de vários eventos. O primeiro deles foi o Seminário sobre Ensino de Matemática, que foi realizado na Academia Brasileira de Ciências e coordenou a primeira pesquisa em educação matemática no Brasil, o projeto Binômio Professor-Aluno da Iniciação à Educação Matemática. O GEPEN criou, em 1980, o curso de pós-graduação Lato Senso, Especialização em Educação Matemática, considerado pioneiro e embrião do segundo curso de mestrado em Educação Matemática no Brasil. Em 1980, Maria Laura é então reintegrada ao Instituto de Matemática da UFRJ e, como sempre ousada, aceita mais um desafio, inovar o ensino de estatística para os alunos de licenciatura e, para tanto, pede para ser lotada no departamento de estatística. Pelo seu empenho no Ensino e Pesquisa de Matemática no Brasil, Maria Laura é agraciada com o título de Professor Emérito da UFRJ, no dia 1 de julho de 1996. Maria Laura teve três filhos e faleceu dia 20 de junho de 2013, deixando um grande legado. Hoje, o trabalho de Maria Laura é referência no mundo inteiro. Música